Que que é? Toda vez é a mesma coisa, eu não acredito que você está fazendo isso comigo. Já estou cansado, que que é? Basta! Já estou cansado. Toda vez é a mesma coisa. Eu cheguei em casa e peguei você com o outro. Estou cansado, chega. Para mim, já deu, já deu. Eu tenho solução para isso. Você vai ver, você vai ver, acabou. Eu tenho solução, vou dar um basta nisso. Chega! Chega! O que eu posso fazer? Aconteceu? Está mal. Não, não aguento mais não. Eu cheguei em casa e tenho que ver aquele que é com outro cara. Não, está de brincadeira. Colocando esse escapamento na minha moto, esse problema vai acabar. Agora sim. A que que vai escutar o escapamento de longe. Vai mandar o talarico correr. Eu nunca mais vou pegar ela com outro alguém no flagra. Ah! É isso aí, inteligente. Tem que ter cabeça, meu filho. Tem que ter cabeça. Ah, que delícia. Dessa vez você se superou, hein? Caprichou. Obrigada. Nossa. Oi. Está na hora de você ir já. É quando está chegando. Tá. Até amanhã. Até amanhã. Mesma horário. Pega. Ah! 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 Aí, ó. Não tem ninguém, ó. Tá vendo? Não estou te falando. Melhor investimento que eu fiz. Chego em casa, não sou pego de surpresa. Ah! Ah! Ah, aí, ó. Não tem ninguém, ó. Tá vendo? Melhor investimento que eu fiz. Eu falei pra você, Keké. Eu não falei pra você que nunca mais aquilo iria se repetir. Agora, com esse meu novo escapamento aí barulhento, já de longe, dá tempo de eu chegar em casa e não pegar ninguém. Hã? Sem estresse, sem tensão, sem treta. Ha! Ó! Tem que ter cabeça. E digo mais, hein? Essa ideia é tão boa, tão boa, mas tão boa, que eu tenho certeza que muitos vão copiar. Ha! Pra virar a motinha. Ha! 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 Manda o que tal, mocegueira, taura? 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 Manda o que tal, é uma jogada, um toço fatal, você entende, compreende? Suspenda e remessa, compreende?